Fala aí, galerinha do Helene Collector! Tudo bom com vocês? Hoje o nosso unboxing é da Caverna do Dragão! Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seguir nossas redes sociais, estamos como Helene Collector. E não esqueça também de ativar o sininho para não perder nada! E Helene Collector, pessoal! Aqui, minha gente, ó, temos o Eric. Aqui. Aqui tem a ilustração dele. É bem legal aqui a caixinha. Ó, muito da hora, né, gente? Bem legal aqui. Tem a Sheila e o Presto na ilustração aqui também. E vamos abrir com vocês! A caixa é vazia, pessoal, ó. Agora vamos pegar o nosso bonequinho do Eric. Aqui. Vamos começar, gente. Vamos começar. Olha! O escudo do Eric. Que lindo! Bem bonitinho, gente. Olha que fofura! E... Aqui vem um... Aqui vem um dadinho! Olha que legal, gente. O formato desse dado. Bem bonitinho. E agora... Vamos para o nosso lindo bonequinho. Ai, que da hora, gente! Olha, gente! Ele tem articulação aqui no bracinho. A articulação dele é muito difícil de mexer, galera. Mas ele tem articulação no bracinho dele. Ó. Dobra. No outro bracinho. Na cabeça. Olha para baixo. Olha para baixo. Olha para cima. Para o lado. E para o outro. Ele tem uma capa. Ó, que legal. A capinha dele. Articulação também. Aqui no pé, na paninha. No pezinho. Gente, é muito lindo esse boneco. E ele é da Hasbro. Olha ele aqui com a espada. Ó, com a espada, gente. Não estou doida. Olha ele aqui com o escudo. Esse boneco é simplesmente maravilhoso. E a riqueza de detalhes é incrível. E é muito bem pintado, gente. Eu gostei demais. Vou deixar ele aqui. Para fazer parte do nosso cenário. E vamos abrir os outros amiguinhos dele. Seguimos aqui, gente, com o Presto. O amiguinho do Eric. Olha ele aqui na caixa. Basicamente, é a mesma caixa do Eric. Aqui tem a ilustração do Presto. O Eric é Sheila. Ó, aí ele vem com esses acessórios. Aqui tem a ilustração dele, o desenho. E vamos abrir com vocês. Aqui tem a ilustração dele, o desenho. Olha, gente. Que bonitinho o Presto. Mas ele não tem movimentação na cabeça. Diferente do Eric que ele tinha. Ele tem movimentação aqui no bracinho. Ó, gente. Bem legal o bracinho dele. Ele tem movimentação aqui de ladinho. O vestido... O vestido... A roupa de bruxo dele. Ele não tem movimentação tanta no pezinho. Que acho que é por conta da roupa. E o joelhinho dele dobra também. Mas não dá para mostrar tanto porque a roupa não deixa. Vamos pegar aqui os acessórios dele. Vamos ver. Espera aí, gente. Gente, ele tem um chapéuzinho aqui. E o cabelinho. E esse cabelinho aqui. Então você pode usar as duas opções que fica legal. Vamos colocar aqui o... O negocinho aqui para ele segurar. Se eu conseguir também. Né? Aí. Pronto. E é isso aí, ó. Aí tem esse negócio aqui também. E o dadinho dele é esse triangular. Cada personagem tem um dadinho diferente. Vamos deixar aqui. O personagem e o seu dadinho. E aqui as coisinhas do Presto. E vamos para o próximo personagem. Gente, essa nossa próxima personagem é a Diana. E eu já abri aqui a caixinha dela para deixar mais fácil para a gente puxar. E a caixinha dela, gente, é basicamente igual a todos os outros dois. O que muda aqui, tem ela aqui. E tem ela aqui das ilustrações. Ó. Isso aqui que muda. Agora vamos abrir com vocês. Aqui, gente. Vamos abrir aqui. Temos o dadinho da Diana. Bem legal. Vou deixar ele aqui. As arminhas da Diana. Que é bem legal. Também. São verdinhas. E nós temos aqui a Diana. A Diana, ó. Maravilhosa. Ela tem articulação aqui no bracinho dela. Na mãozinha. Na cabeça. No corpinho. Nas pernas. Né? No joelho. Na perninha. E no pezinho. Vamos pegar aqui as arminhas dela. Vamos colocar o bastão aqui desse lado. E vamos colocar. Peraí, galera. Esse aqui desse outro lado. Olha que coisa linda ficou. E vamos colocar ela aqui do lado do presto. Com o seu dadinho do lado. E vamos aqui para a Sheila. Eu facilitei aqui a vida nossa para abrir. Porque eles vêm cheio de fita, gente. A Sheila tem a ilustração da boneca aqui. Tem a ilustração dela em desenho. Aqui também tem o desenho dela. Aqui vem o Eric, o Presto. O dado. E os acessórios que vêm com ela. E aí? O dado dela também é diferente. É um dado comum, quadradinho. Aqui. A capinha dela, roxa. Ela vem com duas capas, gente. Para a gente conseguir trocar. Aqui ela tem a articulação na mãozinha. Todos eles têm articulação aqui nas mãozinhas. A articulação do pescoço dela é um pouquinho difícil de mexer. Por conta aqui da capinha do capuz. Ela tem a articulação aqui no joelho. No pé. E não tem a articulação igual o Presto aqui na cintura. Mas é muito bonitinha. Agarra a capinha aqui. Vamos colocar ela aqui. E vamos seguir para o próximo. E vamos seguir para o próximo. Pessoal, nós temos o Bob e o Uni. E vamos abrir aqui com vocês. Vamos abri-los. Ai, gente. Olha o Uni. Que coisa fofa. Ele tem articulação na cabeça. E não tem articulação nem nas patas. E tem articulação no rabinho. E são só essas articulações. Ui, ui. Vamos deixar ele aqui. Ele é irmão da Erika. O Bob. O Bob, gente. Olha que lindo ele é. Também tem as mesmas articulações dos outros nos braços. As articulações são iguais. E são bem difíceis de estar mexendo, gente. Olha que legal. Nossa, parece que vai quebrar o bracinho dele, gente. Ai, tem o martelinho dele. Aqui, ó. Vamos deixar ele com o martelo. Martelo. Eita, vasquei. Fofinho. Articulações. Ele tem um pouco aqui no braço. No pescoço. Tem articulação no joelho. Na perna. E é muito bonitinho, gente. Ele é muito fofo. E aqui, gente. Tem o dadinho dele. E vamos para o próximo personagem. E, pessoal. Nós temos o Hank. E vamos abrir com vocês. Olha o Hank, pessoal. Ele tem articulação. Tem articulação no braço. Ele tem articulação aqui no pescoço. Tem articulação nos joelhos. E tem articulação no pezinho. Vamos colocar os acessórios dele aqui nas mãozinhas dele. O arco. O arco e a flecha, né? O arco dele. Com a flecha. Tá aqui. E aqui tem o dadinho dele. Nós temos o Vingador e o Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos. Ó, os dados dos dois. E o Vingador. E ele vem com um parzinho de mãos, ó. Bem legal. E com as asas para você colocar aqui atrás, ó, gente. Espera aí, gente. E o Vingador. E essa aqui é a coleção da Caverna do Dragão. E temos... Presta aqui, minha galera, que eu vou pegar para vocês. Espera aí. Um lindo e maravilhoso... Negócio aqui para a gente jogar, ó. Para jogar, minha gente. Olha que coisa da hora. E... É Lady Collector, pessoal. Tchau.